Bem, olha só, eu queria fazer uma pausazinha agora pra bater um papo com você, é Guardar a palavra de Deus é colocar em prática o amor Nós escutamos falar muito sobre isso, sobre o amor Aliás, é uma palavra que é tão falada, mas tão pouco praticada, não é isso? Foi Jesus quem nos ensinou o que é o amor Foi Ele quem nos ensinou que Deus é amor Que Deus é Pai E nos dizendo assim, como o Pai me ama, eu vos amo Ele também nos ensinou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei Esse é o mandamento, o amor Saber amar é o caminho pra cura, pra felicidade, pra paz Porque amar é simplesmente desejar ao outro aquilo que desejamos pra nós mesmos Você precisa aprender, meu irmão, a amar A colocar em prática o amor Esse é um sentimento maravilhoso Você precisa aprender a colocar em prática o amor O amor que é seguido por Jesus Seguindo os passos de Jesus Você precisa tomar consciência De que Jesus tem que ser 100% na sua vida O amor de Deus A prática do amor deve ser 100% Não se vive o amor pela metade Eu gosto muito, por exemplo, de uma passagem do Evangelho Que nos fala da tempestade acalmada Eu já comentei essa passagem aqui Pelo menos umas 10 vezes Uma das passagens que eu mais me identifico Diz que quando Jesus estava dormindo num barco De repente veio uma grande tempestade Lembra dessa passagem? Ventos fortes E os seus discípulos desesperados Começaram a gritar por Jesus Dizendo Senhor, salva-nos Salva-nos porque estamos perecendo Eu gosto muito dessa passagem Porque é isto que você e eu devemos fazer Primeiro gritar por Jesus Chamar por Jesus Gritar por Ele E pedir que Ele acalme as tempestades Os ventos E as tribulações da nossa vida Nós temos que chamar Jesus E colocá-lo no centro da nossa vida Porque por muitas vezes Temos a impressão De que Jesus está do nosso lado Sim Mas está dormindo Assim como Ele estava dormindo na barca Com os seus discípulos É preciso tomar a mesma atitude Dos discípulos Acordar Jesus E dizer a Ele Melhor do que dizer Gritar Senhor, salva-nos Porque estamos perecendo Jesus me ajuda Não é vergonha pedir para Jesus Cristo Que te ajude Não é vergonha gritar Jesus Não é humilhante dizer para Jesus Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso da Tua graça na minha vida Eu preciso da Tua presença Eu preciso que o Senhor realize em mim Um milagre Uma libertação E quando a gente chama por Jesus Ele vem Agora o mais interessante É que esta palavra Veio nos ensinar A tomar uma atitude diferente Qual é a atitude? A não de chamar por Jesus Mas a de gritar por Jesus Lembra da resposta dele? Como é que Jesus respondeu Seus discípulos Por que este medo Gente de pouca fé? Não existe outra resposta Meu irmão Nas fraquezas das nossas vidas Vivemos a experiência De medir a nossa fé E você acaba descobrindo Que ainda tem pouca fé Porque se você tivesse muita fé Se você acreditasse para valer Se você confiasse mesmo em Jesus Cristo Com todo o seu coração Com toda a sua alma Com todo o seu entendimento Certamente tudo seria diferente Padre Como ser confiante? Como viver isso? Como confiar? Me ensina Eu vou te dar uma dica Eu vou te ensinar O próprio Jesus nos ensina Quando fala para mim Para você Confie Eu estarei convosco Até o fim dos tempos Eu vou Mas eu voltarei Eu mandarei o Espírito Santo Paráclito Para te defender Caiam mil homens A tua direita Dez mil a tua esquerda Tu não serás atingido Porque o Senhor Deu uma ordem Aos teus anjos Para em todos os caminhos Te guardarem Eu quero deixar Uma mensagem hoje Para você É tudo O que o Padre Alessandro Prega Desde que ordenou o Pai Desde quando eu me ordenei Há treze anos atrás E se você E se você que está aqui Me assistindo agora Você que está aí Me assistindo Também ficar convicto De tudo que eu vou Te dizer agora Eu já me dou Por satisfeito Me dou por realizado Primeiro Que sem Jesus Você nunca será nada Sem Jesus Cristo Por mais alto Que você esteja Um dia Você vai cair Mas grave isso Por que você espera Resultados diferentes Se você faz tudo Sempre igual Deus não vai mudar A sua vida Se você não mudar Primeiro Segundo Terceiro Tudo posso Naquele que me fortalece E tudo é tudo Quarto Deus nos criou Para sermos felizes Quinto O amor é o único tesouro O único bem Que se multiplica Por divisão Quanto mais você dá Muito mais você recebe Sexto O marido decepciona A mulher decepciona O filho decepciona O patrão decepciona O amigo decepciona Porque o homem decepciona Jesus Cristo jamais Vai decepcionar você Meu irmão Minha irmã Você precisa descobrir Quem é este homem Que até os ventos E as tempestades Ele acalma Este homem É Jesus Cristo Este é o meu Deus Este é o Deus Que eu quero te apresentar Nesta noite Este é o Deus Que é capaz De fazer por você O que homem Nenhum pode fazer Onde estão os que se levantaram Para me acusar Onde estão os que se levantaram Para me derrubar Me julgaram e disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível Ele me deu forças Ele me deu forças E alegrou o meu coração E levantou E me deu um livramento Meus inimigos Ele trouxe Em minhas mãos Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia Enquanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando se crucificava Eles temem comigo Abriu minha sepultura Me deu seu espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus 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 Que eu te apresento Nesta noite Cuide a tua cabeça Feche os teus olhos Venha a mão no teu coração E deixe o Padre rezar por você Meu Senhor e meu Deus Nesta noite Eu te entrego A minha vida Tudo que eu tenho E tudo que eu sou Senhor Eu entrego em tuas mãos Senhor Cada um destes teus Filhos e filhas Que estão nos assistindo Agora ao vivo Por todo o Brasil E pelo mundo afora O Senhor é o Deus Do impossível Onde estão aqueles Que se levantaram Para nos derrubar É isso que diz Esta canção Onde estão aqueles Que se levantaram Para me acusar E disseram Que eu não iria conseguir Talvez você esteja Vivendo isso Talvez você esteja Vivendo esta situação Situações em que pessoas Quais são os teus sofrimentos Quais são as tuas angústias Diga para Jesus Cristo Quais são os teus problemas E entregue a sua vida Nas mãos deste Deus maravilhoso E deixe Ele agir Poderosamente na tua vida E receba agora A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Amém